Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ retornar Solta o flow, DJ! É só mais um cilva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas não era pai de família É só mais um cilva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas não era pai de família Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol Deu uma voz a tua irmã, deu um beijo das crianças Prometeu não demorar, falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um cilva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas não era pai de família É só mais um cilva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas não era pai de família Era trabalhador, pegava o trem lançado E a bola desdia tá, era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Quando sufridava o poder, ele era frio O pai que não é fofinho, é uma necessidade É pra falar os gemidos que existem nessa cidade Todo mundo dizia nessa história sem ligar Porque tem muito amigo que vai sopar e dançar Esqueceram o desafio, deixaram a brilha pra lá E entenderam o sentido quando o DJ detonava E era só mais um cilva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas não era pai de família É só mais um cilva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas não era pai de família E a noite desdia, teve se preparado É pra fugir o seu pai de quem sua teia E a bola da foi com a melhor família Ele disse que comprou sua dor E bem antes que da hora ele já estava arrumado Se reuniu com a galera, pegou o bom de lontador O seu guardião vinha a mão Ele estava animado, sua alegria era tanta Talvez que tinha chegado Foi o primeiro a crescer, e por alguns foi saudado Mas naquela triste espinha, nosso sujeito apareceu Com a cara amarrada, sua alma estava o seu Carregava o pé em uma de suas mãos Pra ver todas, filho, sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo, que foi pro baile curtir Hoje com a sua família, ele não irá dormir Porque era só mãe do cilva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas não era pai de família É só mãe do cilva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas não era pai de família Daquela triste espinha, nosso sujeito apareceu Com a cara amarrada, sua alma estava o seu Carregava o pé em uma de suas mãos A ver todas, filho, sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo, que foi pro baile curtir Hoje com a sua família, ele não irá dormir Porque era só mãe do cilva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas não era pai de família Era só mãe do cilva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas não era pai de família Uai, seu app de vídeos curtos Uai, seu app de vídeos curtos